Oi gente, tudo bom? Começou o frio na Flórida e começou mais um vlog pra vocês Estamos onde? Êêêêê, best bike! O que eu vim fazer aqui? Trocar o presente de aniversário que o Rodrigo me deu Porque eu já tinha me dado um igual Então agora eu vou escolher outra coisa e vou mostrar tudo pra vocês Vou dar umas dicas aqui hoje, tá? Então fiquem aí que os vídeos de dicas continuam, é isso que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? A dica é o seguinte, a gente veio comprar, né? Quer dizer, ele comprou pra mim e a gente foi devolver o que acontece Não tinha o recibo, não tem problema É bom você guardar o recibo porque eles aceitam retorno de qualquer coisa aqui nos Estados Unidos É bom guardar o recibo, mas o que aconteceu? Eles olharam no cartão do Rodrigo, né? No cartão de crédito que ele pagou, acharam no sistema a compra E devolveram o dinheiro pro cartão dele Então, sempre que você vier fazer alguma compra, se você quiser comprar, traz o recibo E principalmente se você comprar com dinheiro, daí você precisa mais ainda do recibo Porque senão você não tem como provar que o produto veio da loja que você comprou aqui, entendeu? É muito importante tudo que você comprar nos Estados Unidos, você guarda a notinha Se você tá a turismo e tal, se você vem aqui pra passear Morador, normalmente, a gente, se a gente não tem o recibo, eles têm como consultar Ou no cartão da loja Dependendo da loja Dependendo da loja Então, assim, eu sempre aconselho vocês guardarem as notinhas Essa é uma dica boa de Best Buy em qualquer loja aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vou mostrar um pouco da Best Buy pra vocês Rodrigo se interessou pelas televisões Essa daqui tá 169 Ele tá interessado na televisão Na verdade, ele queria essa daqui de mil dólares Uma Samsung, gente, é muito grande, olha Mil dólares essa televisão da Samsung Presta atenção Tem várias televisões e os preços assim não são tão caros Sony Olha isso, quanto que tá? 2 mil dólares Ainda faz café Agora o negócio é 4K, né? Televisão 4K é a moda, você sabia? Que agora 4K é o que tá pegando? Você sabia disso? Você nem sabia Eu também não Eu aprendi com vocês aí, olhando os vídeos de vocês Mas aquela televisão que tá um... É porque não deve ser 4K É só de LED Ah, é 4K essa de 50 ints Ó, de 50 ints Vocês reclamaram que eu fico falando Isso aqui, isso ali, isso ali e não mostro nada Ó, 50 ints 329 dólares E é 4K 4K Tá? 4K O que significa 4K? A gente já não sabe Mas a gente vai na dança Você vai perguntar e depois a gente faz A gente pergunta Não, eles devem saber A gente que não sabe, né? Porque eu vi o vídeo de vocês falando que eles vão 4K Que tá pegando Entendeu? Caramba, como é caro 4K? Caramba, como é caro É a tecnologia, né, gente? Bom, vamos ver É, vou escolher meu presente de aniversário, né Porque, enfim Dica pra vocês Presta atenção Dentro da Best Buy Tem uma ala chamada Open Box O que acontece? Aqui, quando você vê Open Box Gente que retornou as coisas Que não tem caixa A televisão de mil e pouco Acho que a gente vai levar A televisão de mil e pouco a gente vai levar? Não Acho que a gente custa 648 Porque foi aberta 849 648 é o preço 849 aqui o preço Aí agora tá vendo Por 201 menos Então, você paga 648 Porque ela foi aberta Essa televisão aqui É 4K, gente Como vocês estão vendo É 4K Então, ó Open Box Procura a ala Open Box Que tudo que foi aberto Eles põem com preço mais barato Que as pessoas retornaram Aqui, olha Open Box E vocês conseguem comprar coisas boas De qualidade Mas só porque foi aberto Tem desconto Você entendeu? E a TV é 4K Então Não é 3D Então vale a pena Entendeu? Vocês virem aqui Dica boa da Best Buy Pra vocês É vocês virem na parte do Clearance Que vocês sabem que eu gosto Open Box Procurem esta parte aqui Da Best Buy 4K Ultra HD Presta atenção no que está acontecendo aqui Os DVDs Vão começar A vir todos em 4K Então se você não tem um DVD player Que roda 4K Ou se sua TV não é 4K Você está escravo da tecnologia Você está entendendo o que eu estou falando pra você? Então assim Estamos forçados cada vez mais A nos atualizarmos E comprarmos Coisas Mais tecnológicas Gente Eu era fã do Atari Como assim? E agora Eu estou aqui no No 4K Na TV Eu estou quase indo aqui Seis centão Comprar essa TV Presente de aniversário Não escolhi meu presente ainda, né? Devolvi meu presente Porque eu já tinha Agora o Rodrigo Vai comprar coisa pra ele Eu vou ficar sem Fiquem aí, tá? Que eu vou mostrando pra vocês O que vai acontecer nessa vida Nessa ida Best Buy Você que quer ver um drone Nunca tinha visto um drone Na minha vida De perto Olha isso aqui, gente Estou achando muito tecnológico Controle remoto Controle remoto Com o visor Pra você saber As asneiras que você está fazendo Olha lá Mil dólares Mil dólares Esse foguetinho, hein? Esse aqui Esse aqui Setecentos Setecentos Olha lá Se você comprar no Mike Setecentos e nove Setecentos e nove Aqui, ó Tem um branquinho Gostei desse com dourado Que eu achei mais rico Esse com dourado Estou achando Ah, e aí você troca isso aqui Porque isso aqui vai arrebentando É isso? É Sabe quanto custa essa gracinha? Hã? Mil e duzentos Mil e duzentos essa gracinha Essa aqui Essa aqui Custa novecentos e nove Essa é mais barata Mas aí você tem que ir trocando isso daqui, ó Hélice do helicóptero Do drone Do drone Olha aí o helicóptero Que mais? Tem que trazer café na cama Café na cama o drone tem que trazer Aqui tem uns tripés de câmera Ah! Ó, pra gente que gosta de fazer vídeo, etc Usar o telefone Mas não dá Porque precisa ser de lado, né? Mas tem uns tripés Acho que eu vou comprar um tripé novo O que mais? Ó, os preços GoPro GoPro aqui do outro lado Deixa eu mostrar Isso aqui é bateria de GoPro Bateria de GoPro Ah, é de GoPro, abre essa? Não, é GoPro Essa é GoPro Vinte Tem vários acessórios aqui da GoPro, ó Tá tudo aqui pra vocês E o presente que é bonado E o presente que é bom Todas as sessões tem o open box Essas daqui são do computador, tá vendo? Então só porque abriu, ó O Mac Notebook 9 Pro Aí ele tá R$1.200 Aí aquele ali tá R$1.022 Então todas as sessões tem esse open box Que vocês prestem atenção, tá? Quando vocês vierem na Best Buy Vocês vão atrás disso aí Essa é a dica que eu dou pra vocês Nesse vídeo Tinha a cozinha Onde eu vim parar Nos utensílios Sabe assim? Devei ver com o que eu tava falando Tava falando comigo mesmo, amor Gente, eu sei que é isso não Mas parece uma jarra de água Não é não É um purificador de ar Hein? Bonitinho Meu destino é a cozinha Meu destino é a cozinha, gente Tem jeito não Não sei fazer nada na cozinha Mas tô sempre lá Tô aqui nas micro-ondas R$95,00 Esse daqui R$239,00 LG R$189,00 Acho que eu vou escolher meu presente em outro lugar Mas de qualquer forma Aqui, ó O display, tá vendo? Sempre o display Você consegue desconto no display Presta atenção nessa dica Que eu dou pra vocês, tá? Normalmente quando São do display Eles também entram com desconto Na hora que você vai pagar Então fiquem ligados nessa dica Que eu tô dando pra vocês hoje No vídeo de hoje Aqui na Best Buy, tá? Não se esquece de se inscrever no canal Pra você não perder Nenhuma outra dica Que eu vou dar aqui pra vocês E todos os vídeos dessa série Vão ficar passando sempre aqui E aqui embaixo na descrição Também estou colocando O vídeo anterior De dica que você De repente perdeu E tal Agora você vai poder assistir, tá? Gente, olha isso daqui É o celular da Motorola Mas que você Ó, é Motorola É o novo E vira, Rodrigo E você acopla Uma outra parte Que vira uma câmera Gente, eu tô chocada Aqui ele custa R$449,00 E ele vem com todas essas coisas Pra você montar? Você tem que comprar separado Aqui, ó Aqui, ó Moto Uma bateria, talvez? Não sei o que é isso Olha Esse negócio aqui também deve ser Mas o que mais me impressiona É que ele vira uma câmera Zoom Câmera com zoom Eu achei Maravilha Olha aqui E o celular normal Essa tecnologia Onde que nós vamos parar, gente? Daqui a pouco Daqui a pouco o celular vai andar sozinho Igual no Flintstones Dicas boas É aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Você não pode perder mais nenhuma dica Dessa minha série de dicas Do mês de dezembro Te convido a se inscrever no canal Rodrigo tá pedindo pra você curtir o vídeo Tá? E não esquece de compartilhar com a sua família Pra todo mundo saber Que aqui na Best Buy Você consegue comprar as coisas Com desconto A gente se vê amanhã no próximo vídeo, né? Beijo Tchau Tchau